Música Coloquei no meu pescoço, coloquei no meu pescoço O meu lenço de setor, tá fugido das navalhadas Que alguém guardou pra mim, sou querido e odiado Mas não vai ser falado Salve, salve, grande galera da Capoeira Um salve especial para todos os praticantes da nossa arte de Capoeira Um salve com louvor para todos os apaixonados pela nossa arte Hoje eu estou aqui, novamente, com um grande camarada, irmão de fé da Capoeira É o Nego Duro O Nego Duro, um camarada das antigas que está sempre prestigiando E é um apaixonado pela nossa arte Capoeira e também pela Capoeira Regional E hoje nós vamos mandar pra esse pessoal aí uma musicalidade Nós vamos cantar duas músicas homenageando o negro da escravidão Homenageando o negro que criou a nossa arte de Capoeira Que sofreu muito na senzala Tá certo, Nego Duro? Manda um axé pro pessoal aí Salve, salve toda a Capoeira em geral aí Axé pra nós E vamos aqui ouvir aqui, ó É música e autoria aqui do grande, sagrado, mestre Peixe Aí, se bora, mestre Bora! Vai valer, mano Se bora! Vai! Música Música E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado De Angola e Moçambique o navio apontou O nego está preso, foi o rei que mandou E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado Senhores do origem, compreendam o seu favor O nego não é bicho, ele é como o senhor E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado Tá ficado no forão E navio negreiro Negrou em mercadoria Venda por qualquer dinheiro E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado Trouxe nego acorrentado Mas o sonho era meu E de certo a solução E fugiu para o quilômetro E gritar abolição E navio negreiro que chegou lotado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado Trouxe nego com fome, trouxe nego acorrentado O que o bom é bicho, trouxe nego acorrentado Com fome, trouxe nego acorrentado O negro chorou, o negro sofreu E a chivata no lombo Do negro doeu, olha o negro O negro chorou, chorou, chorou O negro sofreu, sofreu A chivata no lombo Do negro doeu Opa! Negro chorou Negro sofreu E a chibata no lombo Do negro doeu Opa! Vou rezar pra bundinho Vou pedir proteção Tô na mão da miséria Eu tô na solidão Olha o negro, o negro chorou Chorou Sofreu, sofreu, sofreu E a chibata no lombo Do negro doeu Essa fome consome Essa fome maltrata Tá pata, tá por perto Instalando a chibata Olha o negro, o negro chorou Negro sofreu E a chibata no lombo Do negro doeu Quem nasceu pra ser livre Não pode chorar Capoeira é a arma Pra se libertar Olha o negro, o negro chorou Chorou, chorou Eu vou sofrer E a chibata no lombo Do negro doeu E a chibata no lombo Na senzaba se chora Na fazenda se rir 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 E a chibata no lombo Do negro doeu E a chibata no lombo do nego doer Valeu, valeu nego doer Axé mestre Valeu a energia Valeu a musicalidade É isso aí que a gente tem para compartilhar Com todos vocês Que é do mundo da capoeira Todos vocês que é Que faz parte do mundo da capoeira Assim como o Nego Duro Mestre Peixe Tamo junto para somar Para dividir com vocês Todo o conhecimento Tá certo Nego Duro? Certinho mestre Um recado para o pessoal Ô galera Aqui o caso aqui do Mestre Peixe Energia total E quem puder vir aqui Beber água na fonte Não vai se arrepender não Chega para cá Valeu Valeu galera Valeu Um abraço para todos Um salve geral do Mestre Peixe E do Nego Duro Valeu Falou galera A gente guia a sua alma Quem te trai é sua mente O amor vem do coração E o fruto da semente Caranguejo anda de lado Mas também...